Meus amigos, meus queridos amigos, uma sociedade que pensa, que procura a justiça e a verdade é uma sociedade sem futuro, sem esperança. É uma sociedade condenada ao fracasso. O pensamento livre não tem lugar na sociedade que quero construir convosco. Nunca seremos verdadeiramente livres enquanto ele não for controlado e, inevitavelmente, deixar de existir. Por isso, meus amigos, apresento-me hoje aqui, perante vós, humilde e abnegado, preparado para vos servir, preparado para dar a vida por vós, sem outra ambição que não a pensar e decidir por todos vós. Meus amigos, eu vos controlarei. Pelo vosso bem e em vosso nome, eu vos libertarei deste fardo decadente que é o pensamento livre. Eu vos mostrarei a verdade, meus amigos. Eu serei a vossa verdade. Irmãos, é tempo de dizer basta! Por tempo demais, meus amigos, fomos enganados por políticos, partidos, professores, opinadores, cientistas e outros falsos messias que controlam a nossa existência, que nos confundem e dividem, instigando em vós a libertinagem do pensamento com ilusões de individualismo, com ilusões de liberdade e democracia, as armas criadas para nos entropecer e manipular. É por isso, meus irmãos, que eu aqui estou, preparado para vos servir, preparado para assumir o compromisso de vos controlar, de vos libertar da tirania do pensamento, para pensar e decidir por todos vós. Amigos, a democracia é uma ficção e a privacidade é um mito. Irmãos, nunca seremos verdadeiramente livres enquanto permitirmos que o individualismo nos separe. Porque, meus irmãos, a liberdade que nos impuseram é ela própria, uma farsa. Uma farsa que nos vicia, que nos entropece, que nos condiciona e manipula, fazendo com que acreditemos que somos livres, quando, na verdade, não somos mais que os animais amestrados à democracia. Irmãos, queridos amigos, estamos a ser manipulados. A verdade é uma mentira fabricada. A verdade é uma manipulação. A única verdade sou eu. A única verdade sou eu, meus amigos. Não as verdades que eles fabricam. Não as verdades que eles querem impor. E juntos, unidos em torno de mim, continuaremos a construir a minha verdade. E a minha verdade será a vossa verdade. A única verdade. A verdade vos irá libertar. Mas, meus amigos, não existirá vitória sem sacrifício. Não existirá vitória sem o nosso suor. Não existirá vitória sem lágrimas. Nem existirá vitória sem sangue ser derramado. Não existirá vitória sem a necessária confrontação. Não há, nem haverá, eu vos prometo, paz sem guerra. Nem essa paz durará se cedermos à tentação da liberdade mundana, do individualismo humanista e do pensamento livre. Se cedermos a esses caprichos, se não colocarmos o nosso destino nas minhas mãos, nas mãos de quem deseja o vosso triunfo e a nossa glória. E, meus amigos, ninguém mais do que eu deseja a vossa felicidade, a nossa felicidade comum. Não se deixem enganar, meus amigos. Não se deixem enganar por conceitos científicos. Não se deixem baralhar por complexidades imperceptíveis. Esses pensamentos perversos e conceitos pecinhentos apenas vos irão trazer dúvidas. Não se deixem enganar pela ilusão da imagem, da vaidade, do eu artificial. Não se deixem enganar pelo logro, pelo devaneio, pelo falso encanto da utopia, da permanente insatisfação. Chegou o tempo, chegou a hora, aqui e agora, deixarem-se pessoas reais e autênticas para se tornarem de facto, genuína e efetivamente em manequins de plástico. Aplausos. 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 Se inscreva.